Olá galera, é Pipurgo aqui de volta, portanto vamos ter mais um episódio da live dos Profiles, já sabem que se quiserem participar, se quiserem que eu beija o vosso Profile, para tentarmos ajudar alguma dica, alguma questão que vocês tenham, analisar o vosso personagem, ver se está forte, o que é que podem melhorar, dentro dos meus conhecimentos, das Bios que eu conheço melhor, vocês participem se quiserem, como é que fazem, já sabem, é abrir aqui o vídeo da live, do anúncio da live, vai ser o episódio 6, o último foi o 5, vamos agora para o episódio 6, tem corrido todos muito bem, muito obrigado a todos pela vossa participação, é só chegar aqui e depois pôr o vosso nome da conta e depois o nome do personagem, também ajuda se vocês dizerem aqui quais são as vossas dúvidas, qual é aquilo que vocês querem que eu dê uma olhada, como é que pode aumentar mais danos, defesas, se está certo a minha vida, o que é que falta, se há alguma coisa que eu posso melhorar, sei lá, o que vocês acharem, escrevam aqui também ajuda bastante, depois, durante a live, por ordem de inscrição, eu vou tentando analisar o máximo que eu puder, como sabem, não dá para analisar toda a gente, tenho participado muita gente, reparem aqui, 29 comentários na última live, eu não tenho o tempo todo para estar com a live bem, ok, portanto, participem e depois os primeiros serão analisados por ordem, ok, grande abraço, até amanhã.